Fala, galera! Aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Feed and Grow Fish. Hoje, começando com o escorpião marinho. E olha onde eu tô, velho. Dá pra ver o Recife inteiro de corais, mas bora descer aqui pro Recife. Porque o desafio de hoje é conseguir chegar no level 50 e liberar um super monstro maneirão. Lembrando que eu tô jogando no modo mais difícil, que é o modo insano. Então, eu vou jogar com o escorpião marinho até o level 20. Depois disso, eu vou virar outro peixe, outro bichão aqui no oceano. O escorpião marinho não é tão fraco, então eu já vou atacar os bichão aqui. Cadê? Ele é meio ruim de controlar, mas ele não é tão fraco. Tirou seis, tirou seis, se bem que eu... Eu enfar caramba esse caranguejo. Bora lá, tem peixe que eu não consigo eliminar. Esse golfinho aqui me elimina, então passo reto. Galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me seguir no meu canal de shorts. Isso mesmo, eu criei o canal de shorts. Me segue lá, porque para os primeiros mil inscritos vai ser uma surpresa maneirona. Me segue lá, o link tá na descrição ou nos comentários ou nesse card aqui em cima. Bora lá, porque eu tô eliminando uma super... Qual é o nome disso? Arraia, né? Uma super arraia. Olha lá. Mano, esse bichão, esse escorpião marinho, viveu há 400 milhões de anos. E o bichão é forte pra caramba, velho. Olha isso. Eu dei sorte, né? Pelo menos nesse mod aqui, de virar o super monstro no final. Começa aqui com um peixão super forte. Não sei se isso daqui é um peixe, né? É um escorpião marinho. Essa é a definição dele. Bora pegar esse caranguejo maiorzão aqui. Liminar os dois, né? Os dois caranguejos e a arraia. Caramba, mano. Que massa jogar com ele. Eu acho que eu nunca joguei com esse escorpião marinho. É massa pra caramba. E notem que os players estão ficando gigantes. Por quê? Porque estamos jogando no modo insano. Caraca, leva 17. Já vou virar o próximo peixe. Manos, vamos aproveitar e eliminar um peixe massa. Vamos eliminar esse golfinho. Pegou? Que isso, mano? E bora eliminar caramba. O golfinho, galera, no level 20. Eu vou virar... Que isso? Olá! Que isso, mano? Onde que eu tô? Nossa, nasci em lugar diferente. Pô, que eu já... Virei uma lagosta. Olha! Mano... Ih, rapaz, vou morrer. Calma. Mano, eu ando de ré. Que isso? Tá tudo bugado. Calma. Galera, mano... Calma. O meu sprint, né? Que é a minha velocidade, a minha aceleração. É de ré. Nossa, cara. Eu tô muito ferrado. Galera, tô no level 20 com uma lagosta gigantesca. Gigantesca, olha isso. Mano, e eu acho que eu nunca joguei com uma lagosta. Eu nunca tinha jogado com o escorpião e eu nunca tinha jogado com uma lagosta. Olha que massa. Ó, e eu vou acelerar, fica vendo? Ela vai pra trás. Cara, que bizarro jogar assim. É muito louco. Nossa, mano. Olha. Calma, calma que eu tô mega bugado aqui, galera. Vamos acelerar. Vamos dar uma ré. Olha lá. E vamos ver. Nossa, atravessando o oceano. Aí, ó. Vamos pegar esse bicho aqui. Ai. Nossa. Vai, vai, come. Vou pegar um tubarão. Mano, eu tenho que me alimentar assim, porque senão vai ser a coisa mais difícil do mundo chegar no level 30. Como que eu vou chegar no level 30 assim sem conseguir andar? Só dá ré. Mano, só se eu achar um lugar cheio de peixe pra eu eliminar. Ó, tem que ir andando de ré. Que negócio louco. Se não for de ré, ela é muito lenta. Olha isso. Os caras não vêm pra cima de mim. Ó, tem muito peixe aqui, só que a galera tem medo de mim. Olha lá, ó. Peguei. Boa. Vai. Ah, não. Estou vindo pra cima de mim, porque tá no modo insano. Calma. Ó, vem tubarãozinho. Acho que o único peixe que me mata com muita facilidade... Ih, rapaz. É o tubarão branco. Ó, come. Boa. Leve 22. Vai ser rápido, galera. Vai ser rápido. Leve 23. Elimina boa. E eu sou uma lagosta gigantesca no fundo do mar. Vamos explorando aqui. O fundo do mar não. É o fundo do recife de corais, né, galera? Ó, olha os peixes, mano. No modo insano, as batalhas são muito mais intensas. Ó, bora subir e dar uma olhada. Ó lá, a galera tá vindo pra cima de mim. Ó, o tubarãozinho. Mas esse tubarão tá sendo a minha melhor alimentação. Oi. Come, 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 come. Nossa, tubarão. Calma. Sai correndo. O tubarão branco apareceu e pode ser meu fim, mano. E eu não tô nada a fim de morrer. E agora eu não levo 25, ó. Lagosta. Sai bloqueando, mano. Só se aparecer o tubarão branco. Daí eu me lasquei. O tubarão branco é o megalodon desse recife, né? Aqui não tem megalodon, não tem mobdique. Não tem o prognatodon. Tem o tubarão branco, que é o rei daqui. Ah, não, tubarão branco. Eu não acredito nisso, galera. Calma. A reina é 28. Não posso ser eliminado. Fica muito esperto, tá, multi? O golfinho. Pega o golfinho e vou virar. Com o golfinho eu vou virar. Vai ser a... Mano... Que isso? Ah, virou o caranguejo de novo. Ah, esse daqui eu acho que... Deixa eu ver. Esse daqui é o caranguejo colossal, manos. Eu acho que vai ser mais fácil de movimentar do que a lagosta, né? Galera, é muito difícil controlar o caranguejo. Bom que aí, como tá no modo insano, as espécies vêm pra cima de mim, né? Que isso, cara? Tô preso. Caraca, que negócio louco controlar esse caranguejo. Mas bora lá. Consegui sair daquele lugar. E agora é só loucura, mano. Agora eu preciso chegar no level 40 com esse caranguejo. Galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me seguir no meu canal de shorts, que tá muito maneirão. E olha o tanto de peixe. Calma. Caraca. O tanto de peixe, mano. Nossa, eles são fortes pra caramba. Mas eu tô mais. Eu tô mais. Olha isso. Essa loucura. Nossa, eu tô muito forte. Ele vem em todo mundo. Como, 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 ele é 34. Vou chegar no level 40 rapidinho. Vou chegar no level 40 rapidinho, mano. Que massa. Olha isso. Que lindo. O caranguejo colossal, galera. Nossa, 39. Vou chegar. Foi. Vai logo. 39. Foi. Lá. E que isso? Cara. Tá, aquele lá era uma lagosta. E esse daqui? Eu acho que é uma lagosta também. Ou é um camarão? Eu acho que é um camarão. Mano, vira um camarão. Olha que massa. Nossa, mano. Pela primeira vez jogando com um camarão. Olha ele aí, galera. Que legal. Nossa, ele é o mais massa de controlar. Ele é muito fácil de controlar, galera. E, mano, agora, no level 50, provavelmente, eu vou virar um monstro. Eu acho que é no level 50. Caraca, já tô com 42. Mano, bora derrotar o rei daqui do Recife, que é o tubarão branco. Mano, olha que legal. Caraca, ele tem uma luvia de box na mão. Que massa, galera. Muito massa, galera. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora aqui. Já chegou. Já tá aqui o tubarão branco. E eu vou com tudo bater nele. Ferrou. Ferrou. Cadê? Ferrou, ferrou. Ai. Ele veio já. Vou virar. Levo 50. Vou virar. 45. Mano. Caraca, eu tô muito forte. Tô muito forte, galera. 46. Que mais? Que mais que eu preciso eliminar? Tô extremamente forte, mano. Nossa, olha o tanto de carne. Que louco, mano. Olha isso. Por isso que é massa jogar nesse modo. Vamos pegar tudo. Que isso? Virei. Virei já. Galera, calma aí que eu não tava esperando. Foi muito rápido. Nossa. Calma aí. Eu consigo voar. Mano, virei esse bicho. Esse dragão. Que louco. Já cheguei no level 50. E virei esse dragão. Ah, e voltei no level 1. Mas, mano. Olha que massa. Calma. Ele voa, galera. Ele voa, mano. Mas ele é um dragão não muito desenvolvido, né? Porque a gente já conseguiu chegar em dragões que eram dragões mesmo, de verdade. Mas esse dragão aqui, ele é muito esquisito, mano. Olha lá. Bora upar um pouquinho com ele? Vamos ver a força de ataque. O poder dele, né, galera? Ele é forte pra caramba. Que isso? Lembrando que os peixes aqui já estão super desenvolvidos por estar no modo insano. O que aconteceu, véi? Vocês viram o que acabou de acontecer? O Baiacu acabou de eliminar o dragão. Eu espero, no fundo do meu coração, que eu volte como dragão. Senão eu vou perder tudo que eu conquistei, mano. Bora ver. Voltei. Voltei como dragão. Caraca. No level 1. Mano, o dragão no level 1 não elimina o Baiacu. Ô, dragão. Cê é bestão, hein, mano? Caraca. Então o peixe que eu preciso tomar cuidado é o Baiacu. Porque eu achei ele forte. Ele é forte pra caramba. Vamos chegar pelo menos no level 20 com ele e eliminar o Baiacu. Que agora eu preciso eliminar o Baiacu. E o Tubarão Branco. E finalizar. Level 2. Caraca, com a minha vida. Nossa, a vida dele é curtíssima. Ó, tô comendo um Baiacu. Boa. Mas ele também já tava desmaiado, né? A vida dele é muito curta, galera. Caraca. Ele é horrível de controlar também. Ó, só os peixão morto. Ele é horrível de controlar. Ó, cuidado. Tem um Baiacu ali. Mano, o Baiacu... Eu não acredito nem. Vai ser muito difícil chegar no level 20 com ele. Caraca, vou ter que bolar uma estratégia. Porque a vida dele é muito curta. É muito curta. É. Vai, cara. Nossa, a vida é muito curta, galera. Muito curta mesmo. Ó, achei um lugar bom aqui. O que tá acontecendo? Achei um lugar bom pra caramba pra upar aqui. Tô levando dano, mas achei um lugar massa. Level 7. Eu acho que a partir do level 10, 15, eu já vou ficar bastante forte. Bora voar um pouquinho. Boa demais. Onde que eu vou? Vou aqui, nas águas rasas. Caraca, até as águas rasas parecem que estão perigosas, mano. Pega o Gugliate e só toma cuidado com os Baiacus. Level 8. Caramba, e a visão dele é horrível, galera. Olha ele. Olha eu aqui, mano. Olha eu aqui. O super dragão desengonçado. Nossa, ele é muito desengonçado, galera. Ele é muito desengonçado. Ah, não. Quer ver que é um tubarão branco? Se for, eu vou morrer. Foge, foge, foge. Mano, sorte que eu consigo fugir. Era o tubarão branco. Nossa, tem um monte de carne aqui. Olha, é um bugado da outra vez. Que massa. Eu fiquei bugado, mano. Olha lá. Ah, que legal. Nossa, mano. Dá pra eu eliminar? Eu morri. Galera, eu não sei o que tá acontecendo. Esse dragão, ele perde e morre do nada. Eu descobri que esse dragão, ele morre do nada. Tem algum peixe, eu acho que é o Baiacu. Que elimina ele do nada, mano. Eu não sei o que acontece aí, amigão. O que acontece com você, amigão? Eu não sei o que acontece. Olha lá. Eu não sei o que acontece com ele. E ele é eliminado do nada, galera. E o mais massa é que eu tô bugado aqui, ó. Ó. Nunca aconteceu isso, galera. Eu, que morri, buguei aqui. Que negócio louco. Então, galera, é o seguinte. Esse foi o desafio onde eu consegui chegar no dragão bugado. No dragão gordão bugado. Mano. Vocês já viram? É um dragão subdesenvolvido, né? Que não é um dragão daqueles bãozão mesmo. É um mini dragão. E, pelo jeito, a defesa dele é muito pequena. É muito pouco. Porque ele morre muito fácil. Então, galera. Bora dar um voo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. E comente a nossa palavra secreta. Dragão gordão. Dragão gordão é a palavra secreta. Galera, muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E me segue no meu canal de shorts. Valeu e tchau.